Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde E hoje eu vim pedir uma coisa para vocês Primeiro eu quero dizer o que eu vou fazer Hoje nós vamos falar sobre estaquia de manga Vocês vão ver aí que beleza de estaquia de manga Um modo ótimo aí de você estar fazendo sua muda de manga Mas primeiro eu gostaria de pedir você, cada um que vier nesse vídeo Para passar e clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo Que é o canal do meu amigo Goiano do canal Frutos Verde Vai lá, se inscreva, curte, ativa o sininho de notificação E segue ele porque ele é um cara top Ele sabe mexer com enraizamento Então, bora assistir o vídeo A gente vai mostrar aqui para vocês um método eficaz No enraizamento de uma estaca de mangueira Aí eu vou tirar esta aqui para nós fazermos aqui Daí eu tenho uma Olha que lindo Olha, top, olha Que top que está este galho Este galho é um luxo Mas nós vamos tirar as folhas Esse galho está assim mesmo Excelente para estaca A gente vai tirar tudo ele Não vai deixar nada, nem metade de folha, nada Vai deixar ele sem nada Daí você vai perguntar Mas por que vai tirar tudo? Eu vou falar agora Porque aqui, olha Ele tinha, olha Eu já cortei para adiantar o vídeo Ele tinha três bifurcações Então não tem necessidade Por que? Porque se concentra muita energia Muita silva aqui nessa parte Daí aqui embaixo Tem uma junção Essa junção a gente vai cortar aqui Abaixo da junção Bem aqui A junção Daí aqui tinha outra junção Pode ver que onde tem junção A casca dele fica diferente A casca fica diferente Pode ver Olha Então essa é coisa que a gente vai prestando atenção Por que é diferente? Porque tem mais facilidade de sair brotos Tem mais facilidade também de sair Raiz, né? No caso Aqui embaixo Daí a gente vai fazer assim A gente vai escolher aqui um lado Vamos tirar esse pedacinho aqui A gente vai fazer assim Daqui Você vai contar Quatro dedos Mais três Dedo Daí daqui para baixo Você vai tirar Você vai tirar até lá embaixo Vai tirar literalmente Vai tirar só lá embaixo Não Vai tirar toda ela Então Aproximadamente Dez centímetros Doze centímetros O máximo dez centímetros Já está bom Se ele tiver com essa coloração Lindo Olha aqui Vou repetir ainda Estaca top Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer Um detalhezinho aqui Vamos secar aqui bem Essa Esse Esse pezinho aqui Com algodãozinho Para não ficar Daí a gente vai fazer o que? A gente vai irrigar aqui A gente vai usar areia Areia grossa Vamos irrigar no extremo Vamos até tirar aqui Vai irrigar mesmo no extremo Porque daí Você vai molhar ele Só duas vezes Esta E mais uma daqui Cinquenta dias Ó Vamos deixar ali E aí Se você quiser isolar Aquela parte Essa parte aqui Ó Com a cola Você pode Aí a gente vai Só passar a cola Aqui só para não ter Algum tipo de fungo Né A gente vai jogar Aqui direto A gente vai fazer assim Ó Vai isolar aqui Ó Aqui não tem problema Aqui não vai dar Na casca Não tem problema A gente vai isolar Ó E Vou cercar a minha mão Aqui não vai dar nada Só um minutinho A gente isolou ali Aquela parte Ó E aí você vai colocar lá Não tem o substrato Ó E aí você vai E deixar ela lá Vou tirar aí um pouco Dessa cola aqui Que essa cola aqui Ela é poderosa Depois Que você isolou E você colocou a tua estaca Lá na tua areia Você vai colocar a sacolinha A sacolinha plástica Presta muita atenção A sacolinha plástica Que vai ficar envolta Da estaca Ela jamais Pode ser tirada Depois de 90 dias Ela precisa Urgentemente Ficar 90 dias aqui Se você tirar ela Sacar fora Depois de 90 dias Nesse processo Ela vai Acabar morrendo Então ela precisa Né Ficar pelo menos 90 dias Né 85 dias Ou 90 dias Pra depois você tirar Pra você irrigar Você vai só Você vai só Afastar ela um pouquinho E vai irrigar Você pode fazer Com estaca menor Também Se você quiser Não tem problema Ó Daí Você vem Você vem ali Só afasta Ali Deixa eu colocar Aqui o meu Currificador Aqui de volta Que daí eu já Você vem Afasta a sacolinha Um pouquinho Molhou Tá ótimo Bota a sacolinha De volta O saque Da sacolinha É só Após 90 dias Não pode tirar Ela antes Dos 90 dias Porque ela vai Pegar o oxigênio E ela vai Acabar De qualquer forma A possibilidade De você perder É bastante De repente Você pode Conseguir Mas eu não Aconselho Então fica Alerta Para que você Não corra Esse risco Aí assim Eu vou mostrar Uma aqui Para você Que também Essa aqui Também está Com 120 dias Está com 120 dias Essa daqui Eu já Eu já fiz Um Vou dar Mais uma ideia Para você Mais uma ideia Presta atenção Se você Chegou Os 80 dias Está com a sacolinha Você vê Que já saiu Broto E tal Blá 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 Né Tá ok Você vem Com o palitinho Com o palitinho Igual esse Ó Ou você faz Um palitinho Aí Segura a sacolinha Ó Daí você faz Isso Ó Ó Faz os Quatro furinhos De cada lado Desse lado E do lado De lá Faz ali E faz Mais Mais Dois Ó Faz mais Dois Ó Entendeu Ó Com 80 dias Você pode Fazer um furinho Dois furinhos De cada lado Dois desse lado Ou quatro desse lado Quatro do outro lado Entendeu Para ela Já ir acostumando Aos poucos Com oxigênio Daqui de fora Então essa É mais uma dica Que A gente não pode Deixar de falar Daí Vamos tirar Aqui a sacolinha Ó E aí A gente vai Tirar ela Ó Vamos puxar Vamos colocar Essa bacia Aqui Para nós Fazer um Uma geral Aqui ó Então esse é o resultado 120 dias Daí Muitas vezes Eu falo Os dias Aqui no 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 vídeo E daí as pessoas Vem botando Ah mas Quantos dias E tal Então assistam O vídeo inteiro Né Para que daí Você não precise Ficar perguntando Então O resultado É mais ou menos Por aí ó Como eu falei Você pode fazer menor Daí O que O que aconteceu lá Na junção Aqui embaixo Tem a junção Aqui tem Tem a junção Ó Olha onde saiu Os brotos E aí Aqui desse lado Ó Ó Olha como Como que eu fiz Ó O mesmo Que foi feito Lá naquela Ó Foi tirado Aqui E tirado Aqui ó Ó Viu Então É mais ou menos Por aí Olha Aqui em cima Eu fiz mais um Sacrifício ainda Para ajudar Mas esse Eu não tenho Tanto necessidade O que precisa É esse lado Você tirando Esse lado Da casca Vai ficar Meio lado Do outro lado Ó Meio lado Do outro lado Essa é boa Né Vai ficar Metade da casca Do lado de cá Entendeu Ó Então vai forçar A sair Desse lado Ele vai entender Que tem que sair Desse lado Ó Então é mais ou menos Por aí Então espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Dessa ideia Se você E do nosso Resultado É claro Você que não Inscreveu no canal Se inscreva no futuro Futuro a cada milhão De segundo adiante Deixe seu like Compartilhe o vídeo Deixe seu comentário Lá no Instagram O link fica na descrição Um abraço E até o próximo vídeo